Essa também não é pra ficar sentada não As mãos lá em cima, vem louvar Vem louvar, vem louvar Vem louvar, vem louvar No meio dos louvores de esta vida Esse é o prazer, esse é o prazer cumprir o que nos diz E então é só cantar, e então é só cantar E a Cristo, e a Cristo exalta Em sua glória, na glória E chegar a este lugar Então é só louvar, vem Vem louvar, vem louvar Vem louvar, vem louvar Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Aleluia, aleluia, aleluia Amém Amém Quem vai, não sinto, espero Quem vai, quem vai, diz que é mal